Mais uma oferta aqui na 4F Motors, hoje vem apresentar esse lindo automóvel, é um UP 1.0 Move Manual Flex do ano 2016 com uma quilometragem maravilhosa galera, apenas 58.500 rodado, o mesmo contém o manual do proprietário, chave reserva e 4 pneus bons, sem contar também item de segurança, macaco, chave de roda, triângulo, ok? Tudo em bom funcionamento, o motor e o câmbio, o motor bem sequinho, na parte de baixo está bem vistoso, bem bonito e a cor predominante, uma cor vermelha, você que tem vontade de comprar um carro na cor vermelha, que também é uma cor muito bonita e também ela é aceita no mercado, você acabou de achar um carro que é um carro compacto, hoje para você fazer uma baliza, você estacionar em uma vaga curta, vaga de mercado, de shopping, etc, isso aqui é uma boa opção, por ter a direção hidráulica, não é verdade? E por também ser um dos automóveis mais econômicos do Brasil, está na listagem também, ele consegue fazer no consumo urbano quase 10 no litro de álcool galera, quase 10 quilômetros, é incrível, né? Na gasolina você vai fazer uma média de 13, 12,5, 13,5, aí depende do pé de cada um, como está a calibragem dos pneus, né? E também a manutenção do automóvel, ok? Na parte interna não poderia faltar o ar-condicionado, a direção hidráulica do automóvel, tem também os vidros dianteiros elétricos, retrovisores elétricos e essa versão tem as setas e os retrovisores também, né? Ou seja, completinho, bonito, gostou? Vamos negociar, no meu telefone fixo tem o WhatsApp, eu sou o Daniel, deixa o like, hein? Valeu!